Você sonha em trabalhar online ou já trabalha online? Vou te explicar agora por que Bolsonaro é a melhor opção pra quem trabalha online. Sério, gente, não é clickbait, é verdade. Entendam, tá? Por favor, antes de me xingar, assiste o vídeo, pelo amor de Deus. Me dá essa moral. Ouve os argumentos pra depois falar. Não seja esses apressadinhos que vê o título, ah, já sai xingando a mãe e tudo mais. Minha mãe não tem nada a ver com isso aqui, tá, gente? Então, por favor, assistam o vídeo. Eu vou te explicar agora. Tá muito top. Porque se eu voltar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962. Não é possível. Então, eu penso que nós vamos fazer uma coisa muito nova. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país. Beleza, galera. Vocês já acabaram de ver aí o que o ex-presidente Lula falou, né? A visão dele sobre essa questão de falar o que quer na internet, né? Essa é a visão que majoritariamente a esquerda tem a respeito da liberdade de expressão na internet, tá bom? Ressaltando aqui, mais uma vez, não sou defensor de político nenhum, tá bom? Minha posição é libertário. Não sabe o que é libertário, então vai pesquisar. Mas hoje, se eu for escolher algum tipo de política, eu sempre vou tender para a direita. Porque o libertário, ele basicamente quer liberdade completa. Eu sou um cara que defende a liberdade, 100% de liberdade. Essa é a minha visão de mundo. Eu defendo que cada um seja absolutamente livre para fazer o que quiser da sua vida. Então, é por isso que eu sempre vou tender para a direita, né? Eu sempre tendo mais ali para o espectro de direita. Mas o libertário, ele nem pode ser propriamente classificado como de direita, porque ele tem ideias próprias que vão além até mesmo da direita. A direita, ela ainda defende a criação de um governo. E até hoje, não me provaram, não conseguiram me convencer ainda da necessidade de existência de um governo. Se você quiser tentar, deixa aí nos comentários porque você acha que tem que existir um governo para mandar na gente, tá bom? Mas do contrário, eu sempre vou tender para os governos de direita, embora eu tenha uma análise crítica sobre todos. Seja de direita, seja de esquerda, eu vou acabar tendo uma visão bem crítica em relação a tudo isso. Eu gosto de olhar o que está acontecendo e não a pessoa, né? Então, o que está acontecendo hoje? Hoje, você tem uma série de canais que falam mal de Bolsonaro, Instagram, Facebook, bate no cara, pipoca, fala tudo, mas nem por isso foram censurados por Bolsonaro, né? Muito pelo contrário. Já você tem outras pessoas que batem naquele tribunal lá, né? Tem um tribunal aí que eu, puxa, melhor nem citar para eu não me ferrar, né? Mas enfim, acho que vocês estão me entendendo. Quando você fala mal de um tribunal, né? Por exemplo, um determinado tribunal aí específico, você pode ir se ferrar, né? A gente tem alguns casos aí de prisão e tudo mais. Então, sim, não vou entrar nos méritos, tá, gente? Por favor, não me processem, não estou falando de ninguém. Mas vocês sabem que nem todo mundo gosta da liberdade de expressão. É por isso que Bolsonaro, ele é o melhor para quem trabalha online. Porque hoje, apesar de muitas críticas, apesar de eu ter críticas pessoais ao governo, tá? Para mim não é um governo perfeito, passa longe disso, tá? Eu tenho, sim, críticas pessoais ao governo, como eu devo ter a qualquer governo que apareça por aí, né? Eu não gosto de governo de uma forma geral. Uma das coisas que eu mais valorizei, se eu for buscar aí as características do governo, uma das coisas que eu valorizaria muito no governo é justamente essa liberdade de expressão. É o fato de muitas pessoas baterem nele, falarem mal e tudo mais. E ainda assim, tipo, o presidente não vai lá e derruba o vídeo, não manda prender. Porque, cara, liberdade. Você é livre para falar o que quiser, né? Já acusaram ele de genocídio, disso, daquilo e, enfim, eu nunca vi o bicho pegando por causa disso. Então, a liberdade de expressão, ela é crucial para quem trabalha online. Por quê? Quando você fala de trabalhar online, quando a gente fala de vendas online, as pessoas que mais ganham dinheiro online são aquelas que se posicionam. Como assim? Dentro de todo o nicho, você tem um funil, tá? Então, vamos lá. Estou aqui indo para o lado técnico do marketing digital, tá? Então, você tem um funil de vendas, certo? Você tem um funil de vendas. Você tem o topo do funil, você tem o meio do funil, você tem o fundo do funil. Então, todas as pessoas que estão dentro de um nicho, por exemplo, essas pessoas, elas estão em momentos diferentes desse funil, tá bom? Então, se você fala de... Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Ah, vou dar um exemplo bem prático aqui. Um exemplo aqui, tem um cara lá, o Arthur Mamãe Falei, né? Ele é deputado lá para o São Paulo e tal. Então, ele tem um público, ele fala ali de política, né? Então, você tem aquele público gigantesco. Ele fala e tal. Ele, por exemplo, critica Bolsonaro na maioria dos vídeos. E aí, o que é que acontece? Ele vai lá e tem aquele monte de gente, aquela massa de seguidores. Dentro daquela massa de seguidores, muitos daqueles seguidores têm interesses em, por exemplo, aprender marketing digital. E aí, o que é que ele fez recentemente no canal dele? Ele lançou um curso de marketing digital. Não foi produzido por ele, foi produzido por outra pessoa. Mas ele fechou a parceria com um cara que fala de marketing digital e ofereceu um curso para audiência. Então, dentro daquele público gigantesco de política, né? Que é o topo do funil. Você tem um monte de pessoas que se interessam em marketing digital. E aí, vai afunilando, né? Vai diminuindo. Então, quantas pessoas se interessam em marketing digital? Então, tem aquela grande massa de política. Aí, no meio do funil, tem aquelas que se interessam por marketing digital, mas não é aquele interesse, talvez, tão forte, né? E depois tem, no fundo de funil, aquelas que realmente se interessam, que têm muita vontade de entender, de trabalhar, de conhecer. E aí, por que que essas pessoas compram um curso de marketing digital? Eu confesso para vocês que eu até vi a oferta, porque tudo que é curso de marketing digital eu acompanho por aí. Eu não perco nada, né? Porque, afinal de contas, é o meu trabalho. Eu tenho que estar antenado em tudo. O cara que ele lançou o curso lá com ele, nunca vi falar na vida, não sei quem é, nunca vi um conteúdo do cara, não sei de nada dele, tá? Mas aí, um canal gigante, como o do Arthur lá, né? Do Mamãe Falei, colocou ele lá em cima como sendo um especialista de marketing digital. Ou seja, as pessoas que seguem o Arthur mais vorazmente, né? Aquelas pessoas que realmente são fãs dele, o que elas fizeram? Compraram o curso de marketing digital. Por quê? Porque são fãs do Arthur. E eu já vi o Arthur lançar lá curso de marketing digital, sei lá, de política, de geopolítica, um monte de coisa. O que eu sei é que esses montes desses canais aí estão lançando o curso ator até a direita. Um monte de canal que fala de política, não só de política. Por exemplo, você tem hoje canais de femininos, que falam do universo feminino, que vende curso de maquiagem, vende curso de emagrecimento. Tem um vídeo de um canal, um único vídeo de uma menina. Em um canal ela fala de um universo feminino. Aí nesse vídeo ela conta a experiência dela, como ela perdeu não sei quantos quilos. E ela fala que quem fez isso foi um e-book. Cara, esse único vídeo dela, com milhões de visualizações, gerou pra ela milhares de reais. Milhares e milhares de reais, por causa de um único vídeo. Tem uma blogueira famosa, a Lara Nesteruk. Ela fez um desafio pros seguidores dela, de negócio de alimentação. Ela abriu o carrinho e em menos de quatro horas ela fez quase quinhentos mil reais em vendas. Porque quem é fã dela, independente do que ela fala, comprou. Então vocês estão entendendo? Quando as pessoas têm fãs na internet, esses fãs tendem a comprar o que essa pessoa mostrar. Não importa o que seja, mas as pessoas vão comprar, porque elas são fãs daquele cara. Isso não se aplica só a cursos, tá gente? Isso aqui se aplica a qualquer coisa que você for vender na internet. Então quando você tem uma base de fãs muito fiel, você vende muito. E como construir uma base de fãs fiel? E aí onde muito influenciador erra é no posicionamento. Então quando você se posiciona, quando você tem suas convicções e você coloca isso pra fora, né? Essas convicções, você atrai uma base de seguidores muito fiéis. Por isso que perfis muito mornos, onde a pessoa não fala nada, né? Não se posiciona sobre assunto nenhum nem nada. Esses perfis têm um baixo engajamento. Esses perfis não crescem muito. Mas aqueles perfis que as pessoas estão ali brigando, discutindo a famosa treta na internet, né? Então esses perfis de treta e tudo mais, crescem pra caramba. Por quê? As pessoas gostam de posicionamento. E elas se reúnem em volta daqueles que se posicionam e dão voz pro pensamento delas. Então quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tá falando de vender na internet. Por quê? Quanto mais você for livre pra falar o que você quiser, mais fãs você vai conquistar. E esses fãs vão comprar de você. Então, você que quer crescer na internet precisa ser claro. Você precisa ser direto. Você precisa não ter medo de expor as suas opiniões. Por quê? As suas opiniões e paixões vão te trazer fãs e esses fãs vão comprar de vocês. E é por isso que a liberdade de expressão é tão importante pra que você possa falar qualquer coisa. Se não, se a gente não tiver essa liberdade completa de expressão, apenas algumas pessoas vão crescer. E essas poucas pessoas que vão crescer vão acabar dominando as vendas online. E outros que poderiam crescer, mas não crescem porque tem uma opinião contrária, acabam se ferrando. Então por isso que tem que deixar aberto. Todo mundo pode ter sua opinião, todo mundo tem que ser livre pra falar o que quiser. Porque aí ele vai atrair o seguidor dele. De esquerda atrai, de esquerda atrai, de direita atrai, de direita atrai, de direita. E assim por diante. E aí você compra de quem você quiser, você compra de quem você for fã. Beleza? Então mais uma vez ressalto, não é uma defesa política de ninguém. Eu apenas estou falando aqui sobre liberdade de expressão e a posição em relação a isso. Valeu? E se você é meu fã, né? Brincadeiras à parte. Mas se você gosta de mim, gosta do meu trabalho, não deixa de dar o seu like aqui nesse vídeo. Beleza? E não deixe de conferir o curso grátis de marketing digital que eu coloquei aí na descrição do vídeo. Valeu gente, um abraço, fiquem com Deus, até mais.